E aí gente, tudo certo com vocês? Então gente, hoje eu vim iniciar mais um vlog. Vou ter que ficar assim ó, pra dar pra vocês me verem. Então gente, muito tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, né, já tem mais de um mês. Por quê? No cartão de memória a gente deu um problemão. Porque tipo assim, até então ele já tinha um problema, né, ficava dando erro, não sei se eu já falei pra vocês. Mas ainda assim, dá pra também gravar os vídeos. Só que gente, eu fui gravar um vídeo com o Instagram, aquele desafio, foi há um mês atrás mesmo. E o cartão, tipo assim, deu um erro e ele não queria mais voltar. Eu ligava a câmera, tirava o cartão e ia um cartão, gente, que não é original. Aí o que que eu fiz? Aí tava na semana de Black Friday, aí eu esperei, comprou o cartão, o cartão chegou. E aí até isso, né, era pra me ter, me fala, tendo ideia de vídeo. Só que na minha cabeça, gente, eu tava sem ideia de tudo. Então, o que que acontece? Aí agora eu voltei, vou gravar um vlog, porque hoje tem muita coisa pra fazer. E eu já tô atrasada, porque 5 horas, das 5 até 7, eu tenho maquiagem pra fazer. Eu tenho que fazer a escova no meu cabelo, porque hoje tem uma forma tutelinha pra mim em 8 horas. Tenho que lavar meus pincéis, se der tempo eu vou fazer a minha unha. Se não der também não vou fazer. Mas vou passar só um brilho ou uma base. E é isso, então vamos lá, que agora eu tenho que lavar meus pincéis, porque eu tô super atrasada. Meus pincéis estão aqui, ó. E tem uns, gente, que não precisa de eu lavar, porque eu já lavei. E eles não sujam muito, que são esses aqui de pó, de blush. Esse aqui, que é de pó, né? Então, e esse aqui de base, eu já lavei ele, gente. E ele não precisa ficar lavando sempre, porque ele nem suga a base. Só que esse aqui, ó, de aplicar a base, ele já tá bem duro, sabe? E eu usei ele só uma vez. Então, eu tenho que lavar. E esse aqui de óleo também, que eu gravei um vídeo ontem no Instagram. Então, é sombra, eu não precisava. Mas, como eu passei sombra escura e tal, aí surgem, vai interferir na maquiagem. Então, eu vou separar aqui os que eu tenho pra lavar. Os que eu vou lavar, gente, vai ser esses, são esses aqui. São muito pouquinhos. Então, gente, o que que eu vou fazer, o que que eu pensei? Eu vi, deixa eu virar a câmera pra vocês. Eu vi em algum lugar, eu não sei aonde, mas eu acho que é no Instagram, que não pode ficar lavando pincel. Tipo assim, todo dia, igual semana passada, essa semana, semana passada, eu já lavei. Então, eu não precisaria de lavar. Mas como eles estão sujos, eu vou pegar esse demaquilante aqui, ó, gente. Que demaquilante. É um demaquilante bifásico, remove a maquiagem e a prova d'água. Gente, maravilhoso. É da Make B, eu vou usar só um pouquinho, porque eu também fico usando em mim, né? Pra tirar a maquiagem. Mas eu vou, não vou molhar os pincéis nele. Eu vou pegar o lencinho e vou colocar um pinho dele e vou passando. Não vai precisar de muito, é só pra tirar o excesso da base que tá no pincel. E, gente, é muito importante higienizar os pincéis. Ainda mais se você for maquiadora, maquiador. Então, ó, vou colocar um pouquinho aqui. Vamos ver se vai sair, né? Creio que eu não vou ter isso fazendo isso em cima da minha penteadeira, né? Mas... Ó, gente, sem muita força, pra não estragar as cerdas. Pega, passa. Depois você passa em um lugar mais seco. Ó, faz assim e passa. Ó, e já tá bom. Bom, gente, já limpei os pincéis. Agora eu vou lavar meu cabelo, porque eu não posso me atrasar, porque meu cabelo é grande. E demora muito. Eu nem vou fazer a escova, eu só vou secar e passar a chapinha. Tem tempo que eu não faço também, eu vou fazer direto antes, só que agora eu tenho uma parada pra meu cabelo recuperar. Então eu vou lá lavar. Na hora que eu vim passar o creme de hidratação, eu nem sei se eu vou hidratar ou se eu hidrato ele lá dentro do banheiro mesmo. Porque eu não tô com muito tempo, porque eu ainda tenho que arrumar as maquiagens aqui na penteadeira. E eu não quero atrasar. Então, eu acho que eu vou hidratar lá mesmo. Passar e eu deixar a gente enquanto eu tomo o meu banho. E é isso. Então eu volto com vocês quando o meu cabelo estiver já lavado, pra eu fazer a escova. Gente, então eu já lavei meu cabelo, hidratei ele. Não fiz uma hidratação muito profunda, mas eu hidratei. Então agora eu vou pentear ele. Mas primeiro eu vou passar o protetor térmico. Deixa eu ver se tem alguma coisa ainda ali aqui. Ó, tem bem pouquinho. Ó, tá vendo? Pega esse pouquinho aqui, ó. Focar a máscara nas pontas. Aí eu jogo aqui. É muito importante proteger o cabelo, gente. Quando vocês for fazer escova, chapinha. Aí, ó. Eu vou pintar. Esse lado aqui já tá mais embaraçado. Pronto. Agora é só secar. Gente, então. Eu volto com vocês aqui. Quando o meu cabelo estiver já secado e escovado. Aí depois eu vou almoçar, porque já é uma hora da tarde. Não sei que horas que eu vou terminar. Provavelmente eu vou terminar lá por umas duas e meia. Duas horas, por aí. Eu acho que não vai gastar tanto tempo, né? Porque eu já tô bem treinada a fazer. E depois eu vou arrumar meu quarto, né? Se tiver caído o cabelo, eu tenho que tirar. Porque o meu cabelo cai um pouco. E vou arrumar minha penteadeira com as maquiagens. Aí depois, mais à noite, eu coloco as outras maquiagens. E vou filmar também lá na formatura. Vou filmar me arrumando. Provavelmente eu vou estar atrasada. Mas eu vou filmar. Vou filmar lá na formatura também. Gente, vou confessar pra vocês. Eu nunca fui numa formatura de terceiro ano. Primeira vez que eu vou ir. Então eu sou ansiosa. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Gente, então. Terminei de fazer a escova. Eu tô me sentindo muito estranha. Porque tem tempo que eu não vejo eu de cabelo liso. Agora ele tá bem assim, escorrido. O que eu acabei de fazer. Mas depois ele vai dando uma movimentada. Eu não gosto dele muito de chapadão, não. Aí agora a gente vai almoçar. Porque eu já estou com fome. Depois eu vou arrumar essa bagunça que ficou aqui, ó. De chapinha, secador. E depois eu vou vir arrumar o quarto. E arrumar as makes, né. Agora eu vou almoçar. Tô me sentindo, gente. Ai, que preguiçosa. Legal, ventilador. Gente, então. Vou começar a arrumar aqui as cores. Aí nessa parte aqui, ó. Eu deixo os pincéis aqui, né. É, deixar a lacrima de unicórnio, sério. E os sexadores. E a bruma. Aí eu vou... Aí nessa parte aqui eu coloco as paletas, né. Que é a paleta de corretivo. Paleta de sombra. Ó, essa paleta de glitter aqui, ó. Que é maravilhosa. Vou colocar ela aqui. Essa aqui também que eu uso bastante. Que é bom pra preencher a sobrancelha. E a de cor, né. Que não pode faltar. Que é essa grandana aqui. E essa pequena aqui, ó. Gente, todas elas já estão limpas, tá. Eu vou passar esse lenço aqui, ó. Que eu usei pra limpar as pincéis. Olha que tá limpinho. Só pra passar assim pra tirar a coelha. Que é bem limpinho. Então, gente. Eu tenho essa paleta aqui, ó. Eu uso mais esse tom aqui. Só que ela é mais de... É de fazer maquiagem artística, né. Que é colorida e tal. Aí eu acabo não usando tanto. Eu uso ela mais pra gravar. Tipo esses sons aqui, ó. É muito bom. E esse aqui eu uso mais ou menos. Mas tem nas outras paletas também. Então, ela fica aqui guardada. Gente, eu vou lavar minha esponjinha também. Vou dar uma molhadinha nela. Pra ela ficar mais fofinha. E agora eu vou começar... Vou começar a colocar as bases, né. Vou pegar... Como vou vaquear a pele morena hoje. Vou pegar essa base aqui da Ruby Rose. Que é... Chocolate 6. Vou colocar ela aqui. Vou colocar essa outra aqui também. Só que essa aqui é a Natural Look. Beige 7. E essa aqui, que é a minha queridinha. Gente, eu amo essa base. Que é a... Ela é a Soft Matte. Beige 2. Maravilhosa a base. Vou até usar ela hoje. Primer. Eu gosto de usar também. Deixar a pele mais lisinha. Vou deixar esse gloss aqui também. Se eu precisar usar. Eu não sei se eu vou usar. Porque não é todo mundo que gosta de gloss. Então, vou deixar ele aqui enquanto... É... Agora, cílios. Eu vou deixar... Eu não... É... Tem umas pessoas que não vai querer usar. Só que... Eu vou deixar aqui caso alguém queira. Eu tenho os outros aqui também. Depois eu pego. Vou deixar só esses. É... Delineador. Hidratante. É... Rímel. Diluidor de maquiagem. Eu gosto de diluir a base. Que não é todo mundo que gosta. É aquela cobertura pesada. Iluminador. Deixar aqui. Olha só. E como é que tá ficando a bancada. E depois, gente. Eu vou arrumar mais direitinho. Só tô colocando os produtos. Eu vou tirar essas coisas ali também. Desodorante. Essas coisas. Eu vou deixar aqui não. Vou deixar só as maquiagens mesmo. Então, eu só tô colocando aqui pra vocês irem vendo. Que aí depois eu arrumo direitinho. Blush também, né? Não pode faltar. Coloca ele aqui. Esse blush, gente. Ele é bem sutil. É só pra dar uma corzinha, sabe? Então, eu deixo ele ali. E agora a gente vai pros batons. Gente, batom... Eu vou colocar esse aqui nude rosado. Vou colocar o vermelho. Esse aqui da latica. Vou colocar esses outros esses aqui. Que são os que eu mais uso, sabe? Porque na hora eu vejo. Na maquiagem, qual vai ficar melhor. Então, eu vou colocar eles aqui. Lensinho de maquiagem, gente. Também não pode faltar pra limpar a pele. E agora é só e o neve. Se você não sabe o que é... É isso aqui, gente. Olha. Isso aqui, ó. Pra abanar, pra secar o... O serum que eu passo no rosto. Aí, gente. Essa gaveta aqui é onde fica os batons. Eu já tirei os que eu vou usar. Eu coloquei meus perfumes. Porque se ficar aqui, vai ocupar muito espaço. Vai ficar muita coisa. Aí, eu vou pegar uma... Tipo assim, né? Uma de pele, eu vou colocar aqui. Que vai ficar melhor. Eu vou colocar em sequência. Os da pele, acho que eu vou colocar aqui. Ah, não sei. Eu vou ver aqui direitinho. Então, gente. Ó, a minha arrumação ficou assim. Aí, agora eu vou... É... Esperar, né? O pessoal chegar. Aí, eu vou ir fazendo mais algumas coisas. Aí, depois eu volto com vocês. Eu tô falando que vou arrumar o quarto. Já tem um tempão. E não arrumo. Vou parar de enrolar. Vou dobrar as cobertas. E aí, eu vou esperar o pessoal chegar pra me maquiar. Aí, depois eu volto com vocês. Vou colocar as fotos. Pra eu é... Pra eu me arrumar depois. Então, é isso. Não tem muita coisa agora pra fazer. Então, eu volto depois. Gente, tô aqui com a minha tia, Maria. Quer aparecer, não? Vocês conhecem ela já, gente. Tô aqui arrumando pra formatura. Hã? O que eu mais tô ansiosa é aquela mesa. Gente, agora eu vou maquiar a minha mãe, óbvio. Oi, você tá filmando? Eu tô gravando o vlog. Gente, eu maquiei quatro pessoas hoje. Cheia a pênis e vinte. Gente, só na rua? Aham. Gente, eu tô me sentindo todo instante. Eu tô me sentindo todo instante. Eu tô me sentindo todo instante. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora eu tô aqui de boa, na varanda. E vou tirar a maquiagem daqui a pouco. A minha pele só tá o óleo. E aí, gente, foi muito top. Comida top. Tudo top. Agora tá tendo um baile lá até agora. Tô ouvindo o som aqui de casa. Só que eu vim embora mais cedo. Mais cedo assim, né? Porque já é quase uma hora da manhã. Mas é isso. Então, eu vou ver se eu continuo o vlog amanhã. Porque vou mostrar se eu mais a minha rotina. Amanhã não tem muita coisa pra eu fazer, não. Mas então é isso. Depois eu volto pra vocês quando eu for dormir. E tirar essa maquiagem. Gente, pensa numa pessoa que tá cansada. Sou eu. Só quero dormir. Ai, sabe quando você come demais? E se sente mal depois? Sou eu neste momento. Então, ó. Olha o que me espera amanhã. Pra arrumar. Que eu não vou arrumar isso hoje, não. Então, e é isso. Então, vou tomar um banho. Tiro essa maquiagem. E cair na cama. Escovar os dentes. Gente, então. Agora eu tô indo dormir. Já passei a babosa no rosto, né? Pra tirar as espinhas. Que, gente. Quando eu começo a chegar perto daqueles dias. Começo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não se esqueça de seu like. Se inscreve aqui no canal. Porque, gente, vai ver mais vídeos. Que eu fiquei muito tempo sem postar. E é isso. Um beijo. Tchau.